Tem a Kog? Falaram pra mim que tem a Kog. Eu acho que não, Ressa. Ah, trolou, trolou. Tá estrolando? Não, não, você vê quem comprou o Rainbow, Danilão? Quem comprou o Rainbow da nossa. Quem comprou o Rainbow? Ô, meu, o Kaique joga bem, cara, de Rainbow até. Eu acho que ele joga, pô. Ele joga os Fortnite, só a mira, essas paradas. Já tá no avanço, já. Ah, mas o Mikael também joga, mas é um horroroso, mano. Não, o Mikael é player de DBD, né? É isso, seu parra. Agora de fata. Ah, tá isso, pô. Comprou o Rainbow. Quero só ver ela jogar essa bagaça, velho. É, tá aí, positivo. Amiga da live. Eu já falei... Assim que ele ia comprar, eu falei, mano... Que que tá abrindo aí, meu parceiro? Eu vou abrir, velho. Cala sua boca aí, velho. Ô, Mikael, ele achou o Rainbow mais difícil que o CS. Eu também achei, mano. Não. Mas agora, assim, pra dar bala é mais fácil. O que que tá construindo? Os inimigos localizados, os inimigos tecnológicos. Mas no começo eu ficava puto que eu nem enxergava os caras e tomava bala na cara, velho. É, agora você toma bala e enxerga. Pelo menos enxerga, velho. Não, agora parece que eu enxergo, velho. Na impressão que no começo eu não enxergava, não, velho. Ah, defender tem que ficar lá dentro, né? Senão os caras entram. Não, mas daí eles vão acionar. Ah, tu reclamou e tá passando pro buraco. Quem que tem a cog na defesa? Só o... Só os pesadão. Não. Não. E eu tenho. É, o vídeo eu sei que... Ah, é. São cinco parece que eu tinha visto. Parece que eu sou aí, porra. Tô pensando, mano. Twitch na escada. Essa linha da... Sala atrás de você, homem. Lógico que sim. Puta, porra. O maluco brabo tá vindo. Foguinho. Passou ali. Que isso, mano? Nossa, velho. Tem um na direita e um na esquerda, Danilo. Um na direita e um na esquerda aí mesmo. Que isso, mano? Que que esse Vox tá jogando aí? Caraca, eu nem vi bala passando em você ali, velho. Que que é esse Vox aí, mano? Que isso, velho? Caraca, velho. Caraca, velho. Saudades quando era prata, bronze, cobre. Para, velho. Ô, no mínimo diamante. Diamante não, platinha. Tu acha o quê, velho? Tu tá numa risada de quem é o palhaço? Nunca duvido do potencial do meu time. Exatamente. O cara falou a salinha atrás de mim, eu tava... Falei que porra de salinha atrás de mim. Nem tem, é. Nem tem sala atrás de você, mano. Tá doidão. É, eu tava dentro do bomba e como que eu tô... Passado é passado. Presente agora que presta. E o futuro a Deus pertence. Até que o que vocês acharam container biológico? Na verdade, ativa aqui. Não, futuro a Deus presente. A Deus pertence. É, Deus presente. Amém. A Deus presente. Futuro é um presente. Vem em barro. Vem em barro. Muito bem. Container biológico localizado. Ai, cara. Achei que fosse um caminho. Onde é o André? velho, na moral, velho cara, esse bomba é bem merda eu tava pensando agora não é nome, cara, seu animal tu me entendeu, ô mongoloide não, mongoloide é tu que não sabe diferenciar a bomba de um... cara, acho que eu nunca tinha jogado competitivo que não fosse R, que não fosse bom o cabelo, vai falar... não? a gente já jogou refém, querido não, que eu perguntei pra vocês aqueles dias lá, será que jogou refém no conto? os caras tão botando os bagulho tudo fora, mano os caras botaram os bagulho tudo aqui fora, velho aham, aqui, ó tá, o bagulho ia achar a câmera ô, por favor ô, termite chega aqui, termite nossa, não é aqui, não aqui não ah, ele tá esperando ali na porta, velho ué, não dá pra botar aqui, não? tá esperando a porta aí caralho ela demora muito pra estourar isso ali não dá, velho, olha aqui nossa, velho nossa, velho é muito difícil botar essa merda mas não tem ninguém mas tá tudo lá dentro tem uma na sala pra direita aí, ó não, isso é dentro, isso é dentro, isso é dentro isso é dentro eee, voa aaa tinha que ter amigo dentro em cima do... não, vem lá dentro pô, eu não mano, alguém tem que marcar junto comigo aqui, né ah, é a Valky, precisa saber que tá com as áreas caralho caralho, não mataram a Valky quem que tá de a... nossa, a Valky ficou de costa pra Ashe, mano ó, o cara morre por choque, mano um agente aliado restante pera só vê se tá aberto na direita ah, matou ah, na direita, na direita nossa, tava os dois ali eu vi que tá mudado, velho, eu tô xingando ele pra caralho tá mudado aaaah, mano, me perdoe achei que tava concentrado, esqueci desse fato é, cara, tá concentrado mano, aquela merda daquela carga exotérmica é horrorosa de botar, mano eu fiquei meia hora pra conseguir achar um ponto verde pra botar aquela bosta, velho é um bagulho horroroso quem eu achei ali que vacilou foi a Ashe mano, a Ashe devia cara, tá bloca, mano o cara passou na tua frente, velho meu filho, mas depois que eu vi, cara tá bom que vocês fizeram ali, mano cara, era pra Ashe ter mano, era pra Ashe ter botado ter quebrado o bagulho do do maestro ali pra eu abrir aquele outro espaço ali, mano, ela não quebrou, mano não ia dar pra botar a carga ali o desgraçado ia ficar queimando nossa mas e daí, cara, eu acho ela bonita e quis ver ela duas vezes, vai, se ferrar pra você ficar vivo e mata ela, o desgraçado olha a boca nossa, a Ashe mas eu acho que não, a Ashe, o cara passou a Valkyrie passou na frente dela, velho com tudo aberto matou eu, ainda virou na decou a própria Ashe cara, quem escolheu aqui, velho? você, mano tem que ser o caro mesmo tem que ser o caro mesmo pra escolher aqui, velho tem que ser o caro mesmo pra escolher aqui, velho o Spears não sabe porquê eu nem acho olha isso daqui, mano tem nem reforço suficiente pra fazer isso aqui mano eu tenho dois reforços, velho, mas não é seu de eu gosto ah, mas o cara tá parado olhando na parede ali, tia você vai por aqui, ó eu sei não, por isso que eu botei uma trepa ali, mano aquela trepa ali vai pegar, você vai ver, pode confiar já tá vindo, hein já tá vindo comendo briouco, hein mano, o cara o cara não sabe botar esse bagulho da mina, não, velho ah, olha que cara burro ah, esse cara é muito burro, velho carai, conseguiu morrer ainda cara mano, esse cara não é puro, velho, na moral caiu na trepa boa rapa, rapa eu falei que eu ia pegar naquela trepa, otário eu disse que o xingar é bom, velho tu joga melhor risada foi essa gosto da pressão tem nego em cima, velho acho que não, mano eu tô câmera ó, tem escada aí, ó, marcado um é do lado de fora, tá a outra escada, cadê a escada por lá é do lado de fora, mano não tem a câmera dela marca aí, Danilão eu tenho de cima, Danilo aparentemente tá tranquilo, velho também acho que não tem ninguém em cima não aparentemente não não velho vou mudar a escada, não? será? acho que não caiu pra cá, né tá aqui embaixo, marcado tem um de recruta aí, tá aí Danilo quebrou a câmera, tá nesse quarto da esquerda isso, marca aí fica marcando aí não abre nem que isso tá meado, termite, vinho os outros são na esquerda tem uns 5 de vida, velho penadeira monstro puxa cara, como eu não matei esse cara? tá meado, termite carrega resta um agente inimigo vivo 15 segundos restam 10 segundos proteja o container biológico nossa nunca perdi um clutch vai se fuder, mano cê me respeita, meu parceiro nunca perdi um clutch olha a velocidade do cara, velho nunca perdi um clutch ah, cê é louco, mano me respeita pelo amor de Deus puxei pistola se o cara fosse entrar ali que ele tava quebrando o bagulho cê cala tua boca, cê tava morto cê só observa o cara fazer o quanto K quantos K que eu tô, rapa easy esse jogo é easy, meu filho não sei como é que o Danilo não matou esse termite também não sei não, velho ficou bonitinho, ele entrou assim andando pra esquerda velho ou esse cara come o jogo ou ele é muito bom tem tudo mano tem wall tem tudo no começo o que mais tinha era isso esse ethermite ele entrou muito viradão em mim ali não é não é ele já foi Danilo Prefire as vezes ele pode ser dronado no mesmo lugar que nós num drone, ó cara são vulco, hein ah, roubou meu drone, filha de uma piranha eu marquei, eu marquei meu drone como assim marcou-se todo o drone é, não sei o que ele marcou tem nada marcado não, mano ai que personagem, cara tem que marcar o local que eu não sei onde é, velho que que é isso, é o Homem-Aranha, meu parceiro? mudou de jogo? Spiderman é, é só o seu Homem-Cabelo, o Spider-Cabelo Spider-Cabelo essas câmeras chatas aí também quem que tá de onde? ou, podia botar um meta IQ aí no time, hein? tá o que? IQ? IQ, pra ver as câmeras não vai rolar entrar por ali, velho eu acho que é em cima, né? não, mesmo no lugar que a gente tava, pô eu não vou entrar pela escada nem a palma é que é pra achar onde é que é pra entrar ali onde o Lusca tá tem que matar o Vox, mas se matar o Vox eu fico mais tranquilo ai, putão dá o respeito aí vai pela escada mesmo? claro tá aberta a porta, yes merda matou, matou o Mito pronto meu Deus carai refrag refrag time, boa vamo que vamo vou dronar aqui, velho o que que esse cara tá se exaltando aí, velho? é lá em Simão é lá em Simão, será, velho? é aqui, mano é aqui onde tá o cabelo, meu querido boa cabelo, nice tem um na esquerda dentro, é marcada aí marquê tá rushando aí ah, tá aqui, velho tá na sala da esquerda ô, puto ah, mano ele tava na outra sala da direita na esquerda, na esquerda, isso aí tava aí, tava aí ajuda o cara, Daniel tá com o cara boa, Danielão caraca, só tá bom, Danielão é isso, porra Lusca cara, o cara chamou na marretada, velho nice team play, mano matou o... o Vox, o time dos cara acaba, meu parceiro falei, mano só matar um cara choque, né, velho e que que ele xingou, você não entende isso aí, não não, porque ele tava trocando com o cara ali na porta só que ele pulou pra rushar o cara e eu já tava marcando na hora que ele pulou eu só dei um tiro na cabeça dele ai, ele deu ridículo ué, ridículo é você, filho truxo cara é diferenciado só tapa tapa, tapa, tapa só dei um clique assim, ó plim achei que você ia dar um spawn kill no cara não, spawn kill é ele que dá na gente, né, mano tá, mas ele tinha pego achei que você tinha pego ele dando um spawn ah, não foi tão rápido ah, ah ah, meu precisamos proteger o container biológico fortifique a... tava chegando na casa, hein abre ali, tem que ter impedido a ligação por obseque dá nele ligação? aonde que é? ai, ó aqui, ó no ping amarelo cara, não é melhor a gente... é, reforçar avançado aqui, mano é, então aí sim aqui, aí, aí, ó não, aqui? aqui onde esse cara reforçou? não, aí não é, eu achei desnecessário aqui, mano é, só tem mais um reforço, mano aqui, ó reforça aqui, ó onde eu tô aqui é, mano, eu ia reforçar tem um reforço, Fini? tenho eu, Danilo eu, eu tenho eu tenho, eu tenho aqui, ó reforça aqui pra mim então não, não, o contrário o contrário, o contrário, o contrário o contrário as portas aqui reforçando a parede Danilo, dá uma mão aqui pra mim hum sei lá Ah, não tem espaço, velho. Mas eles não faziam a mira menor, não? Tem coisa, hein, Daniel? Biriba? Não, eu forço. Tão abrindo aqui, tão abrindo aqui. Entrou um drone. Nossa, tô morto. Nossa, eu sabia, mano! Mano, tá sem vida essa Twitch, mano. Nossa senhora. Twitch tá sem vida, hein. Peguei a Twitch. Boa, boa. Peguei a Twitch. Boa. É, o cara deu meio mole ali depois. Os inimigos estão protegendo o container. É hora de ir pra cima. Ah, mano, tem a dois, velho. Ah, onde essa puta tava, velho? Nem vi. Caraca, o maluco beitou eu, velho. Opa, esse lugar é horrível, velho. Vocês voltam aí, mano. É só escolher outro, mano. É, mas tô falando a verdade. Posso escolher outro? Cara, agora tá jogando no Valeu Fazenda, não, agora. Mas... Caraca, esse Emanuel dei headshot nele, velho. Na moral. Certeza que eu acertei a cabeça dessa vagabunda, cara. Ficou com um fiapo de vida, mano. Tava com o capacete 3. Meu amor, eu não acho nem a entrada. Meu amor. Ah, se eu pudesse te abraçar agora. Bom, embaixo não é nada. É lá em cima, mano, no último andar. Eu tava tentando botar lá, eu nem sei qual é lá. 10 segundos pra inserção. Bom trabalho. O container biológico foi localizado. Inseção em baixo. Ah, não, mas aí que era o último. Que eu vi o cara lá. É onde a gente ganhou, aquela hora. Que eu matei. Ah, a gente não ganhou. Ah, é verdade. A gente ganhou, pô. Ai, mas essa foca é muito chata, velho. Caralho, ó. Tweet, nossa. Quase que o problema de pra caramba. O nome tá tudo errado aqui. E câmera fora, hein, gurizada. Cara, tem alguém marcando aqui, velho. Mano, essa câmera da Valkyrie aí fora é que me matou aquela hora, mano. E justamente é a Valkyrie. Boa, mano. Termite, dá pra termitear aqui, ó. Quem falou, fala de novo aí. Aqui, ó. Comigo aqui, o Tete. Ah, tô indo, tô indo, tô indo. Dá pra vir aqui, ó. Caralho, não sei lá que ela joga essa porra de câmera, não. Saúde. Muito obrigado. Vai sair na porta ali, mano. Gente, alguém não sai ficar no meu drone rapidinho? Tá bom. Tá bom. Tem o drone, tem o drone. Pera aí. Ah, é. Valkyrie miada. Valkyrie. Valky, atrás da cama, atrás da cama. Boa. Boa, boa. Eu pensei que eu tava entrando no bombe, velho. Nossa, aquele termite ali que eu abri foi nice, velho. Você é louco. Nossa, eu fui muito mal. Eu parado na volta. Nossa, eu viajei. Mano, aquele K3, aquele K3, ó, aquele... Overtime, retalha. É, não lá embaixo não, velho. Vamos onde, velho? Sabe o que é isso, retalho? Sei lá, velho. Marca aí, mano. O que a gente ganhou é quarto de criança, mano. Quarto de criança, a gente ganhou. Isso. Ninguém ia puxar um Valk aí, não? Pra jogar uns camerazinhas também? Puxa, pastinho, meu... Eu não mancho. Ô, meu consagrado aí, fez a boa, hein? Eu ousado, só que não é aquela. Mas faz a câmera boa, né, velho? Faz aquela. É, só pra puxar, pra fazer câmera bosta, nem puxa, mano. Cadê o Ribero, mano? Deixa eu mandar mensagem a pedir. Ele falou que ia jogar, pô. Caralho, tô com frio, velho. O Danilão, o Danilão, o Serenilha. Serenidade. Cara, não sei, não sei. Eu não tô ficando doente, mano, tá louco, viu? Vê, tô doente. Caralho, mano. Se eu te sentir frio do jeito, não, nem tá tão frio, não. Não, mano. Eita, porra. Danilo. Ei, Danilo. Vai ter um drone aqui, mano. Caraca, o drone da Twitch camuflado, velho. Não, 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 porra, vai. Tá quento demais. Ó, louco, tu escutou? É. Botei duas pra ti. Duas, meu guerreiro. Espero que você goste. Tudo que vem de você eu adoro, cara. Cabelo, botei trap aqui, ó. Onde a gente entrou aqui, do meu lado direito, mano. Se você quiser ficar ali, se alguém pular ali... Foi a câmera boa? Me fala se estiver subindo. Tá ok? Tá ok. Eles não vão subir aí, não. Já achou a câmera, já achou a câmera. Tem o Thatcher subindo aí. Ah, tem o Thatcher subindo aí, mano. E eles acharam a câmera, desculpa, eu tava multado. Não, tem outro. Tem outro, tem outro. Tem outra câmera. Marquei. Ô, Retro, acho que vai entrar um aí, viu? Matou um... Boa. Pegou na tramp? Marquei. Rebondo carregadores! Alvo localizado! Ah, não marca não, Danilo, porra. Atitudes, animais que palençam. Tá indo por baixo. Ah, Danilão, véi. Tá indo por cima ou um. O Frost me salvou, hein? É nóis, mano. Eu sabia que ele ia tentar entrar ali, mano. Será do outro lado agora. Predict de Frost, meu parceiro. Eu tô de novo? Não, agora não. Tem mais também por aqui, ó. Ludo, eu tô de novo lado aqui. Por que o Vini matou aqui, Vini? Onde? Por aqui, você matou mais ou menos? Ah, no buraco aí, mano. É, porque eu vi o... Eu vi, ó. É, eu tava marcando o buraco aí, eu matei ele. Sei, droga. O Thermite é atrás de mim. Pode, mano, aquele era. Onde, Thermite? Aqui comigo. Vejo. Ô, Danilo. Fica na câmera de fora lá, Legion, por favor. Tem um. Nada. Ficou me a dar. Tá aqui do meu lado, mas tem um. Ah, lógico que eu vou ter que morrer, né, velho? Relaxa, eu peguei aqui, ó. Fica tranquilo, fica tranquilo. Fica tranquilo, cabelo. Refrague, refrague. Refrague, cabelo, relaxa. Refrague. Refrague, refrague, refrague. Voltou a jogar de Frost, velho? Ué, lógico, os caras estavam rushando. Pô, botar as traps, mano. Peguei dois na trap, mano. Ele cruzou a cabeça de foda. Ó, isso, cara. Cara, a cabeça é grande. Tem que usar, meu parceiro. Acho que é embaixo, hein? Eu acho que eles vão botar em cima de novo. Mas acho que... Em cima se perderam foda, velho. Acho que eles vão embaixo e eles vão embaixo. Puxa uma edge, cabelo. Pra destruir o bagulho do cara. Ele vai botar aquela merda naquela câmera. Eu acho que eles vão botar o container biológico. Ai, ai. Vai embaixo. Olha aí. Nossa, cara. Nice falador play, mano. E aí, Arthur, salve, meu querido. Salve, Bianca. Guarda drone. Ah, não. Não é você. O drone do cara tá bem guardado lá, ó. Ah, não é? Nice guardando drone. 10 segundos pra inserção. Ó, o cara vai atrás do drone da Twitch, mano. O cara foi atrás do drone, velho. Localização do container biológico desconhecida. Permissão pra combater. Jogou a câmera da Valk. Olha lá o maestro. Não tem problema, velho. Não é possível fazer tempo na minha... Inabilitando eletrônicos. Peguei a câmera da Valk. Toma. Matei um. Peguei o bagulho do maestro. Calma, Vini. Não passa nesse corredor. Não passa. Deixa eu ver como é que tá a situação aqui. Tá aberto. Deixa eu acertar dentro. Ô, Tete, eu vou precisar sair aqui no meio também daqui a pouco, mano. Não, não. Pode ir, pode ir. Eu te dou cover, vem. Não, mas tem que quebrar o bagulho, pô. Defina o bagulho, pô. Da co... É, tinha choque aqui, pô. Nossa senhora. Tem uma bala. Tem aqui na minha direita. Eu vou dronar aqui, Vini, rapidinho. Ah, nem fodendo, velho. Esse cara. Ai, que merda. Eu fui tentar da refrag, mas não refragou dessa vez, perdoe. Eu tô um agente da força aliada. Ih, tira da porra. O que se mutou? Foi tentar da refrag, cara. Não deu, foi mal. Não, não. O cara me deu pré-fire mentiroso, velho. Nossa, nem escutou nada, velho. Mano, pior que os caras vão... Eles ganham embaixo, a gente não consegue ganhar embaixo, velho. Não, eu quero ver onde que a gente vai defender, mano. Eu não sei mais onde vai defender, não, mano. Não, vai naquele lugar que a gente... Ah, não, a gente perdeu. Não, a gente ganhou, pô. Esse do tier é ruim? Aquele grandão, né, mano? Sala de piano, velho? Ou do tier ali? Barrilho não, barilho não, barilho não. Vamos, vamos sala do coisa, velho. Sei lá, beleza. Vamos que vamos. Seja o que Deus quiser, velho. Ixi. E aí, Arthur? Ih, não. Ah, ch... De lá. Cara, ali embaixo a gente não consegue ganhar uma, velho. Os caras defendem todos, a gente não consegue defender nada naquela merda também. Caralho, é só com a gente jogar aqui que vai ser o problema. Aquela mira, se você tivesse conseguido fazer, ia ser nice, mano. Nossa, aqui tem a mira, velho. Joga o meu bagulho aqui, ó. O quê? Joga o meu bagulho aqui. Onde? Não, não. Ô, Lucas, Lucas. Joga aqui o aparato do... Vou abrir essa satã aqui, ó. Abre aí. Abre aí, abre aí. Tem algum reforço pra fazer? Acho? Reforço, vi. Só... Só em oração mesmo, viu? Pra Deus abençoar nós nesse bombe horroroso. Eu acho que tem um aqui em cima, mano. Vai em cima, escutei o cara lá em cima. Ah, sim. Foi avistado, mano. Os inimigos localizaram, não tem um biológico. Mas pra escada não tem um, piada. Refuso de carregadores! Drone de lego enviado para escaneamento. Peguei mais um. Boa! Peguei mais um. Nossa, boa! Caraca, não tem um! Boa, gente. Caiu no Claymore. Nossa, time. Nice. Caveira play, mano. Aí, velho. Caraca, linda, mano. Bombi, os caras, porque era ruim, ó. Arrebentam. Não, mas é ruim, né? É ruim, zaço, velho. Isso é louco. Nós jogaremos muito. Jogaremos. Martelada ali. Ah, o cara tá simbado aí na Martelada. É isso aí, ó. Pau em ouro 2. Matou o problema.